Já tem mais de um ano que eu tenho usado este, esse relógio aqui Esse aqui é o Amazfit Pace, vendido pela Gearbest É um relógio excelente, eu tenho, ele substituiu o meu smartwatch antigo Que era o Pebble, muito mais caro, com mais funções até Mas esse aqui acabou funcionando melhor, eu acho ele mais bonito, redondinho Com acabamento de metal, bem bonito, né? Tem a opção de você mudar aqui a watch face pro que você gosta Aqui no caso eu tenho uma de Pokémon E a Amazfit lançou o sucessor do Pace, que é o Stratos Que tá aqui em alguns mercados, ele é conhecido como Pace 2 É basicamente o mesmo aparelho, só é um marketing diferente Vale a pena o upgrade pra quem não comprou o Amazfit Pace Esse aqui é o que você deveria comprar? Vamos dar uma olhada Então galera, como eu mencionei, o Amazfit Pace foi um smartwatch que me surpreendeu muito Especialmente por causa do preço, como eu falei Na época ele custava menos da metade do que eu gastei no meu Pebble Que era o modelo que foi aposentado por ele Como você pode ver aqui nos meus vídeos, você já viu isso há muito tempo Ele é o relógio que eu uso já, desde que eu o resenhei É um daqueles que realmente eu adotei pro meu uso diário Porque é muito, muito bom Mesmo, vale a pena pra caramba Como você pode ver, ele é bonito, ele não é muito grosso Ele tem algumas pequenas desvantagens Que tentaram resolver com o Stratos, que é o novo modelo O principal, uma das reclamações que eu via bastante nos fóruns de entusiastas e tal É isso aqui O Amazfit Pace tem apenas um botão de operação Ele é pequenininho aqui do lado Se você tem um braço com muito pelo Você vai apertar aqui, às vezes você pega aqui o pelinho e dá um beliscão Não é a pior coisa do mundo Mas é um incômodo pra algumas pessoas A principal reclamação dele era realmente esse botãozinho pequeno Então a Amazfit resolveu mudar isso com o modelo Stratos, o Pace 2 Com três botões de operação e bem grandes, bem distintos aqui Mas antes de chegar lá, vamos dar uma olhada aqui no corpo do aparelho Ele tem um tamanho um pouco maior do que o Pace, o original como você pode ver aqui Não muito, mas ele é um pouquinho pouca coisa mais grosso Ele é um pouco mais imponente, digamos assim O Pace é aproximadamente o mesmo Algumas pessoas talvez prefiram o Amazfit Pace por ser um pouco menor Ele tá agora também um pouco mais barato Por causa do lançamento da sua continuação Então eu vou deixar o link do Amazfit Pace também Caso você queira algo parecido E ele é bem parecido mesmo, as funções são praticamente as mesmas A principal diferença é que a bateria do Stratos é um pouco melhor O Amazfit Pace, se você recebe muita notificação Se você fica constantemente usando pra controlar, por exemplo Aqui ó Se eu der a... olha só Uma função que o Pace não tinha quando ele foi lançado É controlar a música do celular Então por exemplo Musiquinha aqui eu posso, né? Se você usa ele com frequência e muita notificação Usar pra ficar controlando podcasts e músicas e coisas do tipo A bateria não vai durar tanto Mas o Amazfit Pace ainda dura aí uns 2, 3 dias tranquilos Sem que você precise recarregar O Stratos ainda consegue durar um pouco mais Não muito, mas dura um pouco mais Se você já gostava da vida de bateria do Amazfit Pace Você não vai se decepcionar com a do Stratos Então esses botões aqui, olha só Esse botão aqui de cima, quando você aperta ele uma vez Você vai pra esse menu aqui onde você cai na parte de esportes Pra você fazer o acompanhamento digital de corrida, caminhada e outras atividades Você vai aqui em more, tem aqui triatlon Tem a esquiar Que pro Brasil não vai fazer muita diferença Tênis Tem aqui futebol, né? E multisportes Você tem aqui também a aba de atividades O seu overview diário Como hoje eu tava usando o Amazfit Pace Ele tá aqui no zero Porque basicamente eu não me movi com ele ainda Eu vou usar quando eu for pro trabalho Aqui tem a Watch Face que eu tô usando Que é uma que veio no novo Na nova atualização de software da Amazfit Isso é uma parada muito boa, mano Quando eu recebi o Amazfit Pace pra resenhar Eu gostei pra caramba Virou o meu smartwatch dedicado Mas eu pensei Como é um aparelho mais baratinho Como é de uma empresa que eu nunca ouviu falar Provavelmente isso aqui é o aparelho Não vai mais ter muita modificação Não vai ter muita melhoria de software Eu estava redondamente enganado A Amazfit Pace dá um excelente apoio Muitas das críticas que eu fiz Na minha primeira resenha do Amazfit Pace Elas foram consertadas Uma delas era a incapacidade De controlar a música através do relógio Que era algo que eu tava acostumado a fazer com o Pebble Então isso é muito bom Muitas pessoas pediram mais botões Pra ficar mais fácil de controlar Eu achei um pouco mais complexo Porque eu gostava de quando tudo era só Num botão e usando a tela de toque Você ainda pode usar a tela de toque Pra mover entre as opções Você tem aqui pra ver a previsão do tempo O seu batimento cardíaco Porque ele tem um sensor aqui atrás Que é mais controle de música Como eu falei Alarmes O acompanhamento da qualidade do seu sono E alguns aplicativos aqui também O timer, cronômetro Um aplicativo que acompanha o seu treino E coisas do tipo Você não pode adicionar novos aplicativos Pelo menos não com a versão de fábrica Do firmware Eu não experimentei muito com modificações do firmware A única coisa que eu modifiquei no relógio mesmo Foi instalar as watch faces que eu gosto Você aperta e segura aqui E aí ele carrega as outras watch faces Algumas que eu mesmo criei E várias Eu vou deixar um link na descrição Com um site com várias watch faces diferentes Pra você adicionar Ele já vem com várias Esse aqui eu criei Porque, sei lá porquê Eu nem torço pro Corinthians Nem curto futebol Eu acho que eu criei essa aqui Pra mostrar pro amigo meu Que é corintiano Mas enfim Vou botar aqui Esse botão aqui seleciona Pronto, selecionei aqui Essa watch face Então esse botão aqui de baixo Quando você aperte e segura Ele vai pras suas notificações Esse botão de cima aqui Quando você aperte e segura Cadê? Aperte e segura Ele vai pras configurações aqui Inclusive ele tá no modo Não incomode, né? Pra não aparecer notificações E esse aqui do meio Você aperta e segura De onde você estiver Você volta pro relógio Então, por exemplo Vou apertar e segurar Fui pras notificações Apertei e segurei Voltei aqui pro relógio Pra parear com o celular É muito simples Ele aparece Um código QR aqui na tela Você simplesmente carrega O aplicativo da Amazfit Aponta a câmera pro relógio E pronto Ele já sincroniza sozinho Então você pode acompanhar As suas notificações Você pode ver as mensagens Que você recebe no WhatsApp E tal Se você não quer que todas As mensagens do seu celular Apareçam aqui Apenas as mais vitais Você pode entrar nas configurações E desabilitar os aplicativos Que você não quer que apareçam Aqui no Amazfit Stratos Se há uma desvantagem No Amazfit Stratos Deixa eu mudar aqui Essa watch face aqui Que eu não gosto Então eu liguei aqui Ele tá pedindo aqui Pra apertar o Power Key Tá vendo? Qualquer outro botão Ele tá travado Então esse aqui de cima É o Power Key Pronto Destravei Vou trocar aqui Essa watch face aqui Deixa eu ver aqui Uma mais legal Essa aqui eu gostei Mostra bastante informações Essa aqui é bacana Olha só Essa aqui eu gosto Porque olha aqui Trazer um pouco mais perto Essa aqui carrega Várias informações úteis aqui As calorias que você queimou Já aqui em cima Tá vendo aqui As calorias que você queimou Quantos passos você deu A distância que você percorreu Aqui na lateral A bateria atual Eu nem lembro Quando foi o último mês Que eu carreguei esse relógio Ele ainda tá em 81% Cara, muito bom Então tem várias watch faces diferentes Você pode criar as suas próprias Ele já vem com várias instaladas Ele é no total Um relógio excelente Eu gosto muito do fato De que a Amazfit usa pulseiras De 22mm padrão Então por exemplo Quando você compra um Apple Watch Você não pode usar qualquer pulseira Você tem que comprar uma pulseira especial Pro Apple Watch Essas pulseiras Como vários acessórios Pro iPhone Pra produtos da Apple Tendem a ser um pouco mais caras Enquanto isso A Amazfit Ela usa Pulseira normal Que você usa em qualquer outro relógio Essa pulseira aqui Eu peguei Acho que na Amazon Deixa eu abrir aqui Olha só É uma pulseirinha verde Da hora Olha aqui Essa pulseira aqui Por exemplo É uma pulseira Pra qualquer tipo de relógio As pulseiras Do Amazfit Space Funcionam No Amazfit Stratos Porque é uma pulseira de 22mm É um padrão Na indústria Então olha só Eu vou tirar aqui atrás Tirei aqui Agora vou pegar essa pulseira novinha aqui Vou colocar Essa aqui vai em cima Tem um sistema de presilha interessante Essa pulseira aqui Coloca embaixo Ok Prendeu aqui Agora aqui também Prendeu aqui Pronto Olha só Verdinho e tal Aí eu vou colocar aqui Pera aí Eu nunca usei esse tipo de pulseira antes Então eu não sei como é que Pera aí Ela entra por dentro Cara que esquisito Pera aí Eu não sei como que fecha esse tipo de pulseira Os amigos que tem Apple Watch Devem estar rindo da minha cara Porque essa pulseira é bem no formato do Apple Watch Que entra por dentro Deixa eu ver aqui Pera aí Creio que fiz algo errado aqui Mas pera aí Você prende aqui Né Ok Aí você coloca isso aqui por dentro É assim Mas ele solta Pera aí Eu não tô sabendo botar Pera aí Ok Aí isso aqui vai por dentro assim Creio eu É isso mesmo Eu acho que eu tô botando errado Não sei Porque foi um pouco Né Tá aqui ó Pronto Tá aí a pulseira Tá errado né Isso aqui Eu tô com a sensação de que isso aqui não tá certo Algo de errado não está certo Mas tudo bem Aí está Como você viu Eu viro o pulso Ele acende aqui O mostrador né Muito bacana Muito bonito Estiloso A prova d'água Não é muito O meu pulso Ele não é muito grande Então ele como você pode ver aqui Ele não é muito relógio do Fausto Então eu vou colocar aqui o Amazfit Space do lado Pra ficar ridículo Mas também pra você ter uma noção da diferença de tamanho dos dois Né Tá aqui Esse aqui é mais ou menos a diferença de tamanho entre os dois Não é muito diferente Ambos relógios muito bonitos Eu particularmente gosto mais do Pace Porque eu acho que esses botões aqui Pra quem já tá muito acostumado em ficar só usando a tela Eles chegam a confundir Embora você pode facilmente Eu vou ligar aqui a tela Olha só Você pode ignorar esses dois botões aqui Né Esse aqui como eu falei O botão de confirmar Esse aqui é o botão de descer Nas opções Por exemplo Eu vou entrar nas notificações Pronto E aí aqui ó Desceu Subiu Tá vendo? Então você pode Se quiser facilmente ignorá-lo Você pode usar apenas A tela de toque Como você usava O Amazfit Space Mas tá aí a opção Aperta segurança aqui Ele volta pro relógio Pra alguns pode ser uma grande vantagem Eu acho que não é necessário Pra mim pessoalmente Eu não vejo Eu já desacostumei de usar botões Na época do Pebble Que ele tinha botões Ele não tinha tela de toque Eu usava mais os botões Obviamente Então quando eu migrei Inicialmente pro Pace Eu achava ruim Usar só a tela Mas a gente se acostuma a tudo Né velho Então esse Caramba Tá uma bagunça aqui na mesa Esse é o Amazfit Stratos Ou o Amazfit Space 2 Agora tem que correr O Amazfit Stratos Ou o Pace 2 Tá por 647 reais Era originalmente de 943 Tá por 647 Ou seja, 31% De desconto Só por 4 dias 4 dias e acabou Então corre lá Se você tava precisando De um smartwatch Se você queria um smartwatch bacana O Amazfit Stratos É uma excelente opção Ele é muito bonito Como eu falei Várias watch faces diferentes Deixa eu colocar uma mais bacaninha aqui Pra encerrar o vídeo Cadê ele? Opa, tem que apertar aqui Tá vendo? Eu tô desacostumado com esses botões Mas cara Tô mais acostumado com a tela Vamos ver aqui um Um watch face bem bacana Pra terminar o vídeo Aí, do Mario tá da hora E é isso aí Obrigado a galera da Gearbest Por me enviar mais esse excelente produto Obrigado a você Por acompanhar aqui o canal Se tem algum produto da Gearbest Que você gostaria que eu resenhasse aqui no canal Me fala Que eu entro em contato com os caras E peço pra eles me enviarem aqui Pra eu mostrar pra vocês É isso aí gente Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima